Boa noite, aliás, Mister. Há pouco falava com o João Carvalho e parece-me que ele deu ali conta de dois pontos importantes, que é o equilíbrio que o Estoril conseguiu aplicar no jogo na primeira parte e depois a forma como a expulsão acabou por condicionar os segundos 45 minutos. Pedi-lhe também uma análise se concorda com estas palavras do João Carvalho e se é por aí que se passa o jogo. Sim, naturalmente concordo. Naturalmente nós fizemos a análise do jogo que tínhamos feito para a Liga Portuguesa com o Benfica e identificámos alguns problemas, nomeadamente aquilo que foi o nosso processo defensivo. Foi uma das situações que nós tentámos corrigir e acho que em muitos momentos a equipa conseguiu fazer ali bem. O momento do equilíbrio defensivo também era algo que nós tínhamos que dar de prevenção e com muita atenção pela transição que o Benfica consegue colocar e pelos jogadores que tem nesse momento. Acho que nós conseguimos em muitos momentos ter sucesso nessas ações. Em muitos momentos também, na minha opinião, conseguimos dividir o jogo com o Benfica mas naturalmente o Benfica pela fase em que está, pela qualidade dos jogadores, da equipa criou-nos muitas dificuldades. Depois do intervalo com a expulsão do Francisco, naturalmente assistimos a outro jogo. Com menos um contra o Benfica fica sempre tudo mais difícil mas dar os parabéns aos jogadores pela forma, pelo compromisso, pela entrega, pelo empenho que tiveram dentro de campo contra menos um ou com menos um contra um adversário difícil e que fomos sustento as investidas do Benfica tentando naturalmente sair em transições e tivemos uma outra situação que podíamos ter feito o golo nesse momento. Não conseguimos. Obviamente estamos chateados com o resultado mas também satisfeitos pelo que produzimos quando comparativamente àquilo que foi o primeiro jogo que fizemos com o Benfica. No domingo colocou em campo o Rosi Undiai ali a tentar estancar aquela zona hoje opta por outra opção voltando a colocar em campo o João Carvalho. Por onde é que passava também essa estratégia? Dar outra mobilidade àquele meio-campo do Estoril? Sim. Ao fim e ao cabo foi também fazer a gestão daquilo que porque nós tínhamos jogado há cerca de 72 horas fazer a gestão daquilo que é a recuperação física dos jogadores e também perceber, depois de sentir como é que os jogadores estão fisicamente também perceber o que é que os jogadores nos podiam dar e aquilo que nós queríamos para o jogo. Dentro daquilo que foram as funções que foram atribuídas tanto ao João como ao Francisco tiveram muito bem naquilo foi a gestão da posse de bola da ligação do jogo em corredor central o Moro numa perspectiva de dar alguma segurança a esse momento. Na nossa opinião julgo que o plano definido saiu bem pena depois termos a expulsão mas são circunstâncias do jogo o Francisco tenta chegar àquela bola aparentemente parece que é falta pois a partir daí a equipa teve que se juntar dar as mãos e também é algo que acho que nós temos que valorizar e de sublinhar a mentalidade competitiva o espírito de sacrifício a intensidade que os jogadores metem nestas circunstâncias também têm que ser valorizadas e tanto os jogadores que estiveram lá dentro como os que estiveram cá fora tiveram sempre todos a puxar para o mesmo caminho e é essa a lógica que nós temos que seguir aqui. Só para finalizarem muito rapidamente o que é que fica destes dois encontros que até acabaram por ser o reencontro Nelson Veríssimo com o Benfica mas o que é que fica a nível do que foi jogado dentro de campo por parte do Estoril? Bom, acima de tudo ficam duas derrotas três pontos perdidos no primeiro jogo não consegui passar a eliminatória seguinte nesta eliminatória acho que foi um bom teste para nós enquanto equipa ainda há pouco tempo estávamos a falar temos uma média de idade muito baixa muitos jogadores, como eu disse no primeiro jogo fizeram o primeiro jogo contra as equipas grandes ou estão a fazer os primeiros jogos nesta época contra as equipas grandes portanto, dentro daquilo e também em função daquilo que foi a reformulação da equipa, do plantel a entrada do novo treinador acho que foi um bom teste tal como nós fizemos com o Braga com o Sporting e com o Porto um bom teste para neste momento nós testarmos aquilo que é a nossa capacidade a atacar e defender naturalmente no primeiro jogo não temos consciência que não deixámos aquilo que é a imagem desta equipa mas também três dias depois 72 horas depois também foi um teste à capacidade da equipa a regir perante o primeiro momento que não foi feliz portanto, isto também significa que a equipa está a crescer está a ganhar outra maturidade e é isto o caminho que nós temos de seguir nãoicable é uma possibilidade que os Webss